Atenção, atenção, break news, break news para tudo que você esteja fazendo nesse momento para assistir essa reportagem de última hora. Acabou de chegar aqui na nossa redação as imagens de um assalto que aconteceu no litoral norte de Pernambuco. É inacreditável. Roda aí. Foi tudo em Goiânia, na praia de carne de vaca. Tá vendo esses dois funcionários aí conversando tranquilamente, tranquilamente, quando, de repente, pacató, pacató, pacató. Deu ruim. Dois criminosos chegam e anunciam o assalto. Isso mesmo. Repare novamente no replay. Chegam a cavalo. Uma correria. Todo mundo em pânico com os dois bandidos a cavalo. Não dura muito tempo. O bandido que estava dentro do mercadinho monta na garupa com uma sacola na mão e os dois fogem. Repara essa imagem aqui dos funcionários. Esse parece dizer Meu irmão, o que foi isso? De novo, parceiro. Todo mundo ali, tranquilo, quando, de repente, chega o pé de pano. Dois caba encapuzado de branco. Chegam de cavalo e sem cela, gente. Não é possível. O pessoal do mercadinho saindo correndo. Tá lá pra cá, movimento. A gente tá rindo aqui, mas é sério. Imagina só o desespero do pessoal, hein? Uma moça lá saindo, ó, assustada. E, de repente, o pessoal passa correndo. Funcionários com a mão na cabeça, sem olhar, né? Torando o aço. Bora, pé de pano. Bora, pé de pano. Bora, pé de pano. Dá o gás. Partiu pra ninguém mais ver. Xiii, meu irmão. Pode espalhar essa notícia pra quem você quiser aí. É real. Eu garanto. Tamo junto. Agora no YouTube. Youtube.com.br Ronan Tardim. Tamo junto. Cuida.